O que é isso? Quem é esse homem? Será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Que mulher cruel Você não merece véu Será que você já tem um lugar pra ficar? Que as suas coisas eu já sei Aonde eu vou deixar Você não vai me enganar Mulher bandida Vivia maltratando, me impedindo de viver Mulher traíra Agora tá falando, tentando me convencer Mulher bandida Você já percebeu, não perco tempo com você Mulher traíra Bandida Bandida Não merece nem me ver Será que você não consegue ser fiel? Será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Que mulher cruel Que mulher cruel Você não merece véu Será que você já tem um lugar pra ficar? Que as suas coisas eu já sei Aonde eu vou deixar? Você não vai me enganar Mulher bandida Mulher bandida Vivia maltratando, me impedindo de viver Mulher traíra Agora tá falando, tentando me convencer Mulher bandida Você já percebeu Você já percebeu, não dou mais bola pra você Mulher traíra Bandida Não merece nem me ver Mulher bandida Vivia maltratando, me impedindo de viver Mulher traíra Agora tá falando, tentando me convencer Mulher bandida Você já percebeu, não dou mais bola pra você Mulher bandida Bandida Traíra Não merece nem me ver Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Não merece nem me convencer Mulher bandida Mulher bandida Não merece nem me convencer